O que é isso aqui? Dá um zoom nele. Não, cara. Calma no zoom. Vem cá, deixa que eu faço essa parte aí. Tem que ser devagar, não desfoca. Vamos lá pra cá, tira o reto, tira o reto. Calma, depois você mostra. Vamos lá, a gente vai recapitular. No estúdio da Alie, em Copacabana, muito além da tatuagem. Mas essa tatuagem vai ser feita dentro do estúdio da galera do Off Rodolfo, que fica lá na Nova América. Esse é a galera. Beleza? Beleza. Seu nome? Luiz. Qual o nome do estúdio? Rodolfo Tattoo, Off Rodolfo Tattoo. Onde é que fica? Nova América, em... Onde é o lugar? Eu esqueci, centro empresarial, terceiro piso, sala 370. Ainda é o Castilho, Rio de Janeiro. Quem tá trabalhando lá, cara? Trabalho o Jesus, do Jota, também. Trabalho a eu, Samira, que não tá aqui hoje, só vai tá aqui amanhã. O Davi, do Arte, também, que trabalha com a galera do... Muito Além de Tatuagem, junto com o Tibó, aí, que eu falei do trabalho. O Alexandre, também, que tá com a equipe agora, também. E o Fernando, que é o dono da loja, que trabalha lá pra gente também, não é? Quanto tempo tem o estúdio, cara? O estúdio tem quanto tempo, total? Basicamente, tem cinco anos. Fala um pouquinho do estilo da galera que trabalha lá, né, cara? Pô, cada um tem um estilo próprio, mesmo. Sim, tipo, o Davi, ele curte fazer a parada Oude, e tal, os preto e cinza. Jesus, também, que tá partindo pro lado mais oriental, e preto e cinza também, na varada. Eu curto Oude, pessoalmente. Entendeu? Aí vai, é um estilo da galera, assim, a Samira, ela, pra fazer umas paradas mais comerciais e tal, mesmo, pra... E o Alexandre, ele voltou agora, ele já trabalhou há algum tempo, né, tempo atrás, na loja, e voltou agora. Aí, acho que o lance dele é mais realismo. Convenção, vocês estão nessa convenção agora. E aí, já participaram de outras? É a primeira convenção dessa equipe, tá? Ficou um tempo afastado, convenção, assim. A gente tá voltando agora pra levantar o nome da loja também. Vamos repetir o contato, se tiver algum site, e-mail também, pra galera ver o trabalho. Pô, tem o site, é www.rodolfitatu.com.br, lá tem link pra os Orkut de cada um, tem e-mail também, pra gente manter contato com os clientes, tem tudo lá, fotos, trabalho, e tudo isso. Bacana, valeu. Valeu? É isso aí. Valeu. Testa fita, cara. Mãe de Chaolin? Câmara 36 de Chaolin. Cadê a foto? Fez o rec, tá vermelhinho ali? Tatura da ação. Estamos aqui na Espotune, em Tatu. Os camarada Timbó, Bruno Timbó. Tá feio aí. Então, galera, vamos fazer. Ó, meia-noite, meia-noite, 14. Caralho, peraí. Onde é que tá aí? É meia-noite, 14. Cara, pode filmar esse porra. Meia-noite, 14. É meia-noite, 14. Começamos agora pra jogar com o Michelin. Vamos ver que horas que a gente vai acabar esse filme aqui. Tatura da ação mantendo a tradição das tatuagens viradas, assim, né, cara? Começamos com o nosso belo logo, entendeu? Fizemos o post por Alado, com a Dani, com o Ultraman, com o Victor. E agora, meu irmão, a parada que eu mais me amarro, cultura esquinheza, filme de Kung Fu, com um monte de Chaolin, né, cara? É a parada, a cultura da ação. Aí, Rô, olha só, dá o zoom de leve, entendeu? Pra você não desfocar. E vai chegando no traço dele. Tá bom? Vai vendo o traço aparecendo. E vai chegando no traço aparecendo. E vai chegando no traço aparecendo. E vai chegando no traço aparecendo. Coração 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 A quanto tempo você está tatuando, cara? Já estou em 5 anos já Mas você não começou láinteress artificial? Não, não Eu trabalhei em Comecei em um estúdio e lá o pessoal me ensinou, né, passou umas bases de como lidar com o material, e de lá eu migrei, né, cara, e fui me aperfeiçoando, até me encontrar no realismo, que é o que eu mais gosto de fazer. Parou logo com o Dalien, né, cara, o cara é muito fera, né. Cara, hoje em dia estamos juntos aí, nos unimos, somos sócios, estamos trabalhando juntos, cara, até por proposta dele, e por várias ocasiões não trabalhamos antes, mas agora, pô, teve que acontecer, né. Cara, eu acho que o realismo é o aperfeiçoamento maior da tatuagem, né, cara. Cara, o realismo é o que tem, é o que há nas tatuagens, é o mais top de mim, porque você tá fazendo uma reprodução real de uma fotografia, de uma... qualquer outra coisa, né, cara. São uma responsabilidade enorme, e além da responsabilidade, tem que ter uma... não saber fazer. Tipo, tu indo concorrer com essa tua tatuagem aí, cara? É. Já colocou outras pra concorrer? Já, já tem mais dois trampos pra concorrer. Temos um preto cinza... Ah, tu diz nessa convenção? Nessa convenção. Eu ia falar até de outras, até, mas... Não, não, não. Nessa convenção eu estou com um preto cinza e uma fotografia pra concorrer. O meu que dá, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.